Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 9 de março de 2016 começa mais um fechamento de mercado. Hoje o mercado bateu num ponto muito importante no início do pregão, que era o topo daquela consolidação e daquela máxima que ele fez na sexta-feira, fez também ontem no início do pregão. Hoje, novamente, bateu perto da região de 50 mil pontos e a partir daí vem perdendo força e eu queria mostrar exatamente o que eu estou falando aqui no gráfico. Hoje pela manhã, no nosso programa de abertura de mercado, a gente mostrou exatamente essa consolidação, que eu gosto de chamar de caixote, muita gente chama também de retângulo, e a gente mostrava que, principalmente, essa região de 50 mil pontos era uma forte resistência, assim como essa região aqui embaixo, perto dos 48.300, é uma região de forte suporte, que era muito provável que a gente tivesse dias um pouco mais difíceis no intraday, enquanto não tivermos esse rompimento ou para cima ou para baixo, tá ok? E o que aconteceu foi exatamente que, mais uma vez, a gente bateu, parecia que, enfim, a gente iria ganhar corpo, mas acabou voltando o mercado e, a partir daí, o mercado veio para uma forte queda, principalmente aí com os bancos, né? Se a gente pegar, principalmente, Tube, uma queda bem forte no pregão de hoje, vamos lá, carrega, então saiu lá de 32,70, né? Uma queda de quase 5% desde a máxima do dia, a mesma coisa acontece com o BBDC4, também saiu de R$ 27,00 para R$ 25,25, um pouco de queda também em Ambev, também já esteve trabalhando lá perto dos R$ 19,20, agora está R$ 18,75 e o que se sustenta, claro que voltou um pouco também, mas foi dos bancos o que mais subiu e acabou que corrige um pouco menos que os outros, também acontece a mesma coisa com o Petro 4, que também está consolidando lá perto do topo, com a maior cara de que primeiro sinal de compra, ela vai romper essa consolidação e vai-se embora. Ou seja, a gente percebe que os ativos ligados a estatais estão ainda, continuam performando bem e mais uma vez o mercado no gráfico de 60 minutos, performa lá perto dessa região de 50 mil pontos, que pelo jeito virou realmente uma forte resistência, perfeito? Bom, deixa eu responder as perguntas que vocês estão fazendo, tem muita gente comentando aí dos analistas e traders que vêm aqui na Infomoney e não adianta muito brigar, tem gente falando que esse é melhor, aquele é melhor, mas o que é importante é que eu acredito que vocês percebem que todos os que estão aqui tentam falar as coisas com muita responsabilidade e os que são grafistas falam de preço, portanto de stop, isso é muito importante, os que são ligados a fundamento falam de valor das empresas, o que é importante e é claro pessoal que cada um desses analistas tem perfis diferentes e cada um vai se adequar mais a um perfil X ou mais um perfil Y, agora não precisa ficar brigando para ver qual que é o melhor ou qual que é o pior, na verdade você deve escutar o que mais te agrada, até porque todos eles que estão aqui são excelentes profissionais e não ficar nesse tipo de discussão, acho que não adianta nada, vamos lá. Vamos falar aqui de Usiminas, Usiminas que hoje, desde ontem na verdade no fechamento ela subiu só no fechamento 6% e hoje faz mais uma grande perna de alta, tem muita gente na sala lá da Arena do Investidor comentando aí que conseguiu um ganho de perto de 100% com Usiminas, algumas pessoas que entraram nela perto dos 80, 90 centavos, num momento bem difícil e a gente tem aí em 5 pregões a Usiminas subindo mais de 100%, dá uma olhada nisso aqui, olha só esse gráfico. Então Usiminas vinha de uma queda muito forte desde aí do final de mês de setembro, ela saiu de 4,50 e foi bater em 80 centavos e agora apesar de ter subido 100%, vale metade do que valia 3, 4 meses atrás. Mas de qualquer forma, para quem conseguiu entrar nessa operação, obedecendo um sinal aí que no gráfico de área não era possível enxergar, só no gráfico de 60%, quem gosta desse gráfico e acreditou neste momento está de parabéns. Então, depois de uma subida como essa, é difícil até manter a operação, mas como Usiminas vem de uma queda tão forte, ela pode continuar subindo até mais do que isso. Só que tem muita notícia envolvendo o papel, então tem que tomar cuidado com os gaps. Ao invés de sair da operação agora, talvez você saia aí de metade, coloca o seu stop abaixo da mínima de hoje e tenta esticar um pouco mais a sua operação, como a queda foi muito forte, se ela fosse corrigir só a queda dessa perna aí por retração de Fibonacci, ela poderia chegar muito mais longe do que já chegou. Então, você percebe que ainda tem alvo lá em 2,80, lá em 3,30, mas de qualquer forma, mesmo saindo aí nesse ponto, até porque é convidativo, parece ganho com opção, vocês já estão de parabéns. Vamos lá. André, você pode me dizer se COSAN está fazendo onda 3, CESAN 3, que é a onda de reversão de tendência? Até num gráfico de maior período, se a gente pegar aqui essa perna e chamar de 1 e essa chamar de 2, a gente pode fazer isso inclusive no gráfico semanal. A gente tem aí inclusive algo que se assemelha ao que a gente chama de ombro-cabeça-ombro invertido. Isso salta aos olhos, é fácil de observar, só precisa fazer aqui a segunda perna aqui, você teria aí sim uma possibilidade de onda 3, eu acho que falta um pouco de simetria nessa linha de ombros, mas às vezes isso acontece realmente. E o objetivo de onda 3, é fácil também da gente traçar, é sempre medir o tamanho da perna 1. Então, Eliott falava que na reversão de tendência, a onda 3 geralmente é a maior onda da tendência. Quando ela é pequena, ela tem pelo menos 100% do tamanho da onda 1. Então a gente mede a onda 1, foi o que fizemos, projeta a partir do fundo da onda 2, e enxergamos ainda um alvo para a SES-Cosan, aqui perto dos 31 e 15, perfeito? Então ela está sim, em onda 3, já bem perto, já estão mais perto do alvo do que do início da tendência, perfeito? Vamos lá, o que você acha de venda em BBDC4 e TUBE4? Bom, eu sempre acho que a gente deve seguir a tendência, apesar de perceber nas duas um indício de correção, e de uma correção que eu imagino que pode ser até mais forte do que já foi até agora, eu não me sinto à vontade para falar aí de venda descoberta do ativo, tá? Eu comentei com vocês hoje pela manhã que o ideal para quem estava comprado era botar o stop no fundo da segunda-feira, tanto para a ITUBE quanto para a BBDC, porém não acho interessante fazer venda, né? Eu não gosto de vender contra a tendência ou de comprar contra a tendência. Eu prefiro perder meu tempo esperando o fim da correção desse ativo para pensar numa nova compra e não tentar operar contra a tendência. Isso é muito difícil, né? É muito raro a gente ter aí um bom desempenho no longo prazo operando contra a tendência. Então, realmente, eu entendo que o melhor a fazer neste momento é esperar ela parar de cair, quem sabe a gente no gráfico de 60 enxergar aí o ponto de inflexão de movimento novamente para pensar numa nova compra e não para pensar em venda, tá ok? Vamos lá, se eu posso analisar a Lite 3 para compra? Então, hoje de manhã eu falei de alguns ativos no gráfico de 60 minutos que estavam interessantes, né? A gente sempre gosta de esperar a primeira hora antes de iniciar a swing trade, né? Então, quando passou a primeira hora, a Lite 3 já tinha passado um pouco do nosso ponto, né? Então, ela já estava aqui em R$9,78, mas para quem pegou está lindo, tá? Agora, eu não entraria mais, né? Ela já está nos 60 minutos do ponto de entrada a 3% acima do preço. Então, já fica caro pagar ela aqui nessa região. Se tivermos uma correção e ela vier perto desses R$9,60 de novo, aí sim dá para entrar na operação, tá? Gol 4 da compra nesse momento, vamos lá colocar no gráfico diário e vamos fazer a mesma reflexão aí que a gente tem feito, tá? Gol 4 também reverteu tendência desde o pregão de sexta-feira, conseguiu romper o topo anterior, deixando também um fundo mais alto, ou seja, ela agora querendo você ou não, ela tem tendência de alta. Então, perfeito, não tem problema querer comprar. O problema aqui é que ela está bem esticada no gráfico diário. Então, para a gente conseguir fazer uma boa compra, com stops mais curtos, buscando alvos menores, né? O que é mais indicado para esse momento, a gente precisaria pensar no gráfico de 60 e não no diário, né? Aqui, realmente, ela já fez uma consolidação, veio aqui perto da média, já lançou outra onda. Eu esperaria, pelo menos, mais um pregão aqui consolidado, até mesmo a correção para pensar na próxima entrada com ela, tá? Por enquanto, ainda está muito esticada, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 60, tá? Vamos lá, o Alexandre está pedindo vale 5. Perfeito, vale 5. Uma subida linda no gráfico diário, a partir de ontem também uma grande correção. É por isso que é tão difícil comprar com um ativo muito esticado, né? Porque, de repente, ele volta 20% e ele está só corrigindo parte do que subiu, né? E você toma stop, o que é muito ruim, né? Olha, eu percebo que no gráfico de 60 minutos, a Vale chega numa região de suporte, que é exatamente a média de 72 períodos. E aí, já vale ficar de olho nessa região, né? A gente pode ter, a partir de amanhã, ou quem sabe, até mesmo no final do dia, né? Afinal de contas, faltam 10 para 5, ainda tem uma hora e 10 de pregão. Se a Vale romper essa consolidação, esse caixote para baixo, a gente não teria o que fazer. Mas se ela romper para cima, volta novamente a mostrar que tem força para ir buscar o topo. E por isso, daria para pensar em compra aqui nesse rompimento de 11 e 20, perfeito? Bom, então Vale, acima de 11 e 20, volta a ficar interessante novamente no gráfico de 60. Para quem gosta desse gráfico, está tudo certo, ok? Sapri 4, queria comprar mais. Esse ativo tem pouca liquidez, tá? Então, tem que tomar cuidado aí com o tamanho de capital que vai colocar. Porém, graficamente, é um bom momento aí para pensar em novas compras, com stop abaixo de R$3, tá? Só tomar cuidado com a liquidez. Energias Brasil, outro ativo em tendência de alta. Ela parece ter uma região de bastante resistência. Deixa eu ver se é esse ponto aqui mesmo. É, até, olha só, até os R$13,34, R$13,50. Eu esperaria ela se livrar dessa região para pensar na nova compra, tá? Para pensar em uma nova entrada. Aliás, o Misael está pedindo a mesma coisa e pede também para analisar a Elete Meia. Outra que também está num ponto de muita resistência, né? Olha só, ela tem aqui nessa região, que é exatamente aí por volta de R$11,50, uma resistência do topo anterior. Seria interessante ela primeiro romper essa região antes de a gente pensar numa compra, tá ok? Analisa EL, PL, EL, PL, oxê, PL4 comprado. Perfeito. Também o ativo, a gente falou dela pela manhã, no gráfico de 60 minutos. Opa. Deixa o EL. Vamos lá, no gráfico de 60 minutos, reverteu tendência. Então, está tudo certo. Se está comprado, está muito bem. O stop, a princípio, estava aqui abaixo de R$7,54. De repente, acredito que esse stop já pode ser até mudado para abaixo de R$7,90. E deixa que vá, tá ok, Edinho? Vamos lá, poderia analisar o dólar, o dolfut? Vamos lá, você deve estar pendido para um gráfico diário, né? Que é um gráfico todo defeituoso. Ué? Deixa eu colocar aqui, porque tem embutida a taxa de juros, né? Então, não é tão seguro a gente olhar esse gráfico diário. Mas, de qualquer forma, o movimento dele é muito claro aqui, né? O Eliott. Ele viveu durante muito tempo uma consolidação. Na semana passada, na sexta-feira, rompeu essa consolidação. Num dia que a bolsa subiu muito, ele amanheceu lá embaixo e conseguiu se recuperar. E fez o que a gente chama de reteste, né? O que acontece? Quando uma figura como essa aqui, um retângulo, é rompido, é muito provável que nos dias seguintes a esse rompimento, você tenha o preço voltando até ele, só que dessa vez não encontra mais suporte, como encontrou aqui, como encontrou aqui. Acaba encontrando resistência e, após isso, acaba que o mercado olha para baixo, tá? Então, me parece que o dólar tem uma probabilidade muito maior de romper esse fundo de cesta e continuar caindo do que de reverter essa tendência. Eu acho que nos 60 minutos, e vamos passar aqui para os 60 minutos para a gente dar uma olhada, né? A gente precisa ficar bem atento a esse fundo amanhã, tá? Então, se esse fundo for rompido de 3, 6, 7, 8, continua a tendência de baixa. Se por algum motivo começar a ganhar força aqui, a gente tem até a possibilidade de ver uma correção maior no gráfico de 60, mas não tem nada indicando isso no momento, né? A indicação que a gente tem é que isso aqui vai romper o fundo e continuar a cair, tá ok? Bom, deixa eu ver aqui. Olá, André. Voltei a acompanhar o mercado e noto que você fala quem gosta dos 60 minutos. Então, Gera, olha, o que aconteceu no último mês é que o gráfico diário ficou indomável, né? É muito comum que numa reversão de tendência no gráfico diário a gente tenha um teste do fundo anterior, né? E nessa subida a gente percebeu que não teve nenhum teste de fundo. E durante todo o tempo, né? Eu falei, olha, pessoal, a minha estratégia é muito clara e muito bem definida. Eu opero o gráfico diário e me apoio somente nos gráficos de 60 minutos. Porém, acho que até acertadamente, né? Muita gente queria fazer alguns trades de gráfico de 60 minutos, que eram os gráficos que tinham condições de compra. Então, há cerca de duas semanas eu tenho boleado bastante esse gráfico e dado essa opção para o pessoal que gosta desse gráfico de 60 para iniciar novas operações. Agora, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? O que eu falo é escutado por muita gente, né? As minhas análises são levadas em conta na hora da tomada de decisão e qualquer estratégia, antes de eu passar para o meu cliente, né? Eu preciso testá-la à exaustão para que essa estratégia se mostre vencedora no longo prazo, né? Eu não me preocupo com uma perna de mercado, mas eu me preocupo se a estratégia funcionaria, enfim, nos últimos cinco anos, por exemplo, né? Então, eu não posso mudar a estratégia de começar agora, passar um monte de call de gráfico de 60 simplesmente porque é nessa perna a gente tem essa condição de mercado. Então, eu estou dando essa opção para quem pede, né? Porém, me mantendo firme que daqui a pouco as oportunidades de gráfico diário virão e aí sim a gente vai tentar ao máximo aproveitar essas oportunidades, tá ok? Então, não é que eu não goste do gráfico de 60 minutos, eu até me apoio nele quando eu tomo decisão no gráfico diário, tá? Tem gente que não, que usa esse gráfico de 60 como base e é para essas pessoas que eu estou falando principalmente que estão pedindo para dar uma olhada nesses ativos, perfeito? Bom, já são, faltam dois minutos para as cinco da tarde, daqui a dois minutos começa mais um evento da Equipe Trader, eu preciso parar por aqui e então deixo para vocês aí um grande abraço, bom final de pregão e amanhã a partir das nove da manhã eu estou aqui para fazer mais uma abertura de mercado. Abraço a todos e até lá, tchau! 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 Tchau!